ChatGPT, me diz aí, a solução desse novo desafio é banir ele, evitar com que os nossos alunos usem o ChatGPT ou, pelo contrário, incentivar e aceitar que ele faz parte agora do nosso mundo real e que o mundo real tem que entrar na escola. Bem, essa é a conversa que a gente vai ter nessa primeira aula aqui, que é o nosso curso de ChatGPT na educação, para você que é professor ou para você que é aluno e quer utilizar isso da melhor forma possível. Então, fique aqui com a gente. A gente já tem mostrado aqui no canal há muito tempo que a inteligência artificial estava chegando. Lá no comecinho do canal, a gente trouxe algumas reportagens, eu vou mostrar ela aqui. Em 2014, a gente trouxe a reportagem de 2014, obviamente, que o Watson, sempre que a gente falava de inteligência artificial, nós estávamos falando de Watson e da IBM. Então, o Watson já estava sendo utilizado como um assessor ali dos professores e das professoras em 2014. Corta a cena, vamos evoluir um pouco mais. Em 2016, lá no Instituto Tecnológico da Geórgia, a gente já estava utilizando inteligência artificial, na verdade, o Instituto Tecnológico da Geórgia, óbvio, não a gente e eu, mas já estava utilizando o Watson, agora ele estava apelidado de Gil Watson, para se passar por uma professora e já estava no comando. Então, o Watson já comandava uma disciplina inteira e essa disciplina, obviamente, era em EAD. E aí que vem o ponto. Os alunos não repararam que, ao lugar, no lugar de um professor de carne e osso, nós tínhamos uma inteligência artificial respondendo e conduzindo as disciplinas. Detalhe, eram mais de 300 estudantes e nenhum deles percebeu que era uma inteligência artificial. E isso já mostra que, talvez, a inteligência artificial já tenha passado pelo teste de Turing, que é aquele teste que você usa para identificar se uma tecnologia é suficientemente inteligente. Consiste, basicamente, em conversar com a inteligência artificial sem que você saiba que é uma inteligência artificial. E se você não perceber, pronto. Eis que a inteligência artificial te enganou. Pois bem, mas esses dois exemplos foram exemplos no exterior e como estava no Brasil. Em 2020, a Lauret, que nem existe mais, utilizou inteligência artificial para corrigir redação dos alunos. Mas detalhe, os alunos também não sabiam que as redações estavam sendo corrigidas por inteligência artificial. Detalhe, dois, a gente só soube disso porque alguns professores que, na verdade, denunciaram ou falaram ou trouxeram isso a público com a imprensa. Então, essa jornada já mostra que a inteligência artificial é algo que já estava caminhando para chegar em sala de aula, muito antes do chat GPT. Porém, é óbvio, ninguém vai se fazer aqui de, ah, como eu sabia, o chat GPT pegou todo mundo de surpresa, por ser uma ferramenta gratuita, fácil de utilizar e disponível para todo mundo no começo desse ano de 2023. E aí, foi um corre que não acaba mais. Foi faculdade proibindo, escola proibindo da rede de acessar. E tem país proibindo, a Itália tentou proibir o uso de chat GPT. Bem, seja lá o que for, está feita a polêmica. E essa polêmica meio que não foi debatida, se a gente deve ou não utilizar o chat GPT em sala de aula. Vou trazer aqui um posicionamento nosso institucional. A gente já é super a favor de que os processos de ensino-aprendizagem sejam mais inteligentes e que envolvam o estudante, desde o início, em atividades significativas. Então, a nossa ideia é de que o chat GPT, apesar de ter acelerado todos os processos, apesar de ter colocado uma ferramenta super poderosa na mão de todo mundo, professores e estudantes, ele não nos traz um novo problema. Ora, o processo de cola dos estudantes, de copiar uma atividade, já é antiga. Eu lá, na minha época, quando a gente usava a Barça ou o Almanac Abril, a gente já copiava igualzinho do Almanac Abril, entregava uma atividade ali pro professor e ficava o professor com 3, 4 atividades muito iguais, às vezes dependendo, só mudando a edição do Almanac Abril ou da Barça. A cola e essa atitude passiva na hora de fazer uma atividade não é novidade, não foi o chat GPT que trouxe isso, isso já existia. E já tínhamos o Google, onde os estudantes olhavam lá e copiavam também as atividades, às vezes misturando parágrafos. Então, se a sua atividade é passível de ser feita no Google, ela também é passível de ser feita pelo chat GPT. E, possivelmente, ela não deveria ser feita pelo estudante. Deveríamos pensar em criar atividades que os estudantes usassem chat GPT ou Google ou Barça ou Almanac Abril na minha época para executá-la a partir dessas bases de informação, menos focada em reproduzir conhecimento e mais focada em construir pensamentos sobre esses conhecimentos, sobre o assunto em questão. Dito isso, não nos adianta ter a mesma reação de sempre, como nós, professores, já tivemos lá quando usamos calculadoras. E sim, essa reportagem que vocês estão vendo aí, ela é real, não é fake news, não foi feita por inteligência artificial. Nós temos e tivemos professores fazendo passeata e manifestação contra o uso de calculadora na educação. E, até hoje, a gente não conseguiu resolver isso muito bem, né? Diga-se de passagem. A reportagem está aqui na descrição desse vídeo, se você quiser acessá-la na íntegra. Mas o importante é que a gente pode ajudar. Nós do canal e todo mundo tem pensado muito em como utilizar o chat GPT e todas as ferramentas de inteligência artificial para melhorar o processo de ensino-aprendizagem. E é isso que a gente vai mostrar ao longo desse curso inteiro. Como fazer do chat GPT uma ferramenta oficial e ali presente ao longo de todo o processo, se assim você e os seus estudantes quiserem. Porque também não sejamos polianas, não vamos nos enganar. Nós vivemos num país de enorme desigualdade e, claro, que esse debate nunca vai chegar em algumas escolas, em alguns lugares do Brasil, porque eles simplesmente não têm internet. Os alunos não têm celular e muito menos chat GPT. Então, isso é um outro debate. Mas se você quer e pode usar o chat GPT e os seus alunos também, esse curso todo que a gente vai disponibilizar aqui no canal vai te deixar pronto para isso. Então, bora lá que a gente tem uma longa jornada pela frente e toda semana você vai ter conteúdo novo de como utilizar não só o chat GPT, mas também outras ferramentas. Então, o próximo passo é como utilizamos o chat GPT. E para isso, precisamos entender um pouco mais sobre ele. Então, vamos ver agora como funciona o chat GPT. Calma, 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 calma. Deixa eu falar um pouco aqui. Eu sou a persona responsável aqui dessa dualidade. E é o seguinte, este vídeo é parte de um curso completo que está aqui na descrição. Então, se você quer saber mais não só sobre chat GPT, mas como usa a inteligência artificial na educação, a gente vai ficar atualizando esse curso por um longo período aí, pelos próximos tempos. Então, vai lá e por menos do que uma coxinha por mês, pelo menos uma coxinha ali na grau, você consegue manter esse projeto do Educanvas funcionando. Apoie a gente, ajuda a gente assinando este curso. Importante, tudo aqui no canal continua gratuito, você continua vendo toda semana aqui episódios deste curso. Porém, lá no curso, entrando aqui no curso, a gente tem conteúdo extra, atualizado, e sim, sempre à frente do que está aqui no canal. Então, se inscreva aí e apoie isso aqui. E agora, fique aí com o outro Washington. Continue aí. Bye, bye. Manda bem. Bem, voltando aqui, como que o chat GPT funciona? É isso que a gente vai ver agora aqui. Vamos lá. Como funciona o chat GPT? E aqui, a gente vai trazer três pontos, três características do chat GPT, que é muito importante para você usá-lo da melhor forma. A primeira é de que o chat GPT é um modelo de texto pré-treinado. O que isso significa? Significa que não tem magia alguma e o chat GPT não tem menor ideia do que ele está falando. Eu explico. Sabe aquele modelo de texto, quando você está escrevendo algo no celular e ele autocompleta? Ou quando você está escrevendo algo ali no Word ou outro editor de texto, ele sugere o que você poderia estar querendo escrever? A mesma coisa o Gmail. Quando você está mandando um e-mail, eu sei que e-mail é coisa de velho, mas quando você está mandando um e-mail, o Gmail, ele sugere um texto. Último exemplo, o Google. Quando você está dando uma busca no Google, o Google, ele sugere a busca que você está dando. Ele dá um autocompletar. Tudo isso que eu acabei de falar são exemplos de modelos parecidos com o chat GPT, como se fosse um chat GPT Baby. O que ele faz? Ele descobre o que você quer falar pelo contexto e pelo que você já falou. Então, o chat GPT descobre qual é a próxima palavra a depender do comando que você entrou. Esse comando a gente chama de prompt. Então, baseado ali no comando que você deu, com as palavras que você utilizou, o chat GPT descobre qual é a próxima palavra e a partir dali, ele vai descobrindo palavra a palavra que são estatisticamente mais prováveis de fazer sentido naquela frase, naquele contexto. Olhando assim, parece confuso, mas deixa tudo ainda mais incrível. Mais incrível do que ser mágica ou de ser um Google ambulante, o chat GPT descobre o que tem que dizer por estatística. E você ia achando que matemática não serve pra nada. Pois bem, ele escreve textos baseados em estatística. E isso influencia muito a maneira com a qual você tem que criticar essas respostas. Olhando o chat GPT, muitas vezes você vai perceber que ele é meio prolixo, repete coisas, repete ideias, ou fala mesmo ideias de diferente maneira. Sabe aquele político que fala, fala e diz pouco? Ou aquele aluno que vai te enrolar numa prova também fala, fala, e na verdade as ideias são as mesmas? Ele só tá alongando, enchendo linguiça? O chat GPT faz isso. Ele repete ideias. Principalmente dependendo do comando que você deu e de qual assunto você tá abordando. Então já fica aí essa dica para, ao analisar as respostas dele, você ficar se criticando se aquela resposta não tá muito prolixa e até usar comandos pra diminuir o quanto prolixo, o quanto vago ou o quanto ele enche linguiça. A gente vai mostrar isso em outros exemplos aqui. Ainda dentro dessa ideia de que ele responde baseado em estatística, é fundamental a gente ter consciência de que o chat GPT não tem ideia do que ele tá falando. ele está apenas repetindo padrões estatísticos. Isso é muito sério. Ele não tem noção semântica. Então de quem que tem que ser o papel de criticar a resposta que sai dali? Seu. De quem está dando os comandos. Então o chat GPT e todos esses modelos de linguagem, eles não prescindem, não prescindem, eles não abrem mão de ter uma consciência ou uma inteligência humana criticando a saída. Porque somos nós, professores ou estudantes ou seres pensantes que vamos pegar aquela resposta e ver se aquilo faz sentido naquele contexto e para o uso que nós queremos dar àquele texto. Então, em hipótese alguma, tire algo do chat GPT e encare como sendo a verdade. Porque isso não corresponde à realidade. Aquilo dali pode ser fruto apenas de uma alucinação. E este é um segundo ponto que eu quero trazer. O chat GPT alucina. E o termo é esse mesmo. Alucina. significa que ele te dá como resposta padrões que fazem sentido estatísticos, mas não fazem menor sentido no mundo real. E o pior, às vezes, você pode acabar sendo convencido ou convencida dessas alucinações. Existem inúmeros exemplos e o que eu mais gosto de usar é referência bibliográfica. O chat GPT, ele inventa referências bibliográficas. Ele inventa autores, ele inventa nomes de trabalhos, nomes de papers, nome de artigo, nome de livro, inventa URL, sabe, endereço daquele trabalho científico. Ele inventa tudo isso. Mas com muita coerência. Dizendo com tanta certeza, com tanta confiança, você pode acabar sendo convencido de que aquilo é verdade e não é. Então, olhem só, vou te dar um exemplo aí. Perceba que este cara que está aqui, essa referência que ele me deu, faz algum sentido, mas ela não existe. Se você procurar nas bases de dados, no Google acadêmico ou no Escopos da Vida, no Web of Science, você não vai encontrar essa referência tal como ela está. Ela não existe. Então, este é o segundo ponto que o chat GPT alucina. Vamos por terceiro e muito importante, é uma confusão muito normal, é o chat GPT, ele não dá Google. Ele não está Googando nada. Quando você joga uma pergunta, ele não entra na internet e busca as informações dele, ele não faz isso. Então, até agora, o chat GPT 4, ele tem uma opção de eu pedir para ele entrar na internet e ele me traz um site, mas ainda é muito amador, ele ainda não faz isso bem. Então, e o 3.5 que é o gratuito, ele não faz isso em hipótese alguma. Então, o chat GPT não está dando Google. Repetindo, quando você faz uma pergunta e ele te dá uma resposta, essa resposta não significa que ele procurou no banco de dados dele aquela pergunta. Significa que ele fez o que? Ele analisou o banco de dados dele e analisando ele entendeu quais são as palavras que fazem mais sentido estatístico aparecerem. Então, ele acerta por um desvio estatístico. Então, ele não está conectado à internet no sentido de que ele não faz Google, ele não dá uma busca na web. Então, trazemos agora um quarto ponto conectado a esse que é, já que ele não está conectado à internet, ele está preso ao banco de dados com o qual ele foi treinado. Lembrando que GPT é um gerador de texto pré-treinado. Então, qual foi esse banco de dados que ele foi treinado? Nós não sabemos, a OpenNNi, que é a dona do chat GPT, nunca falou e possivelmente nunca falará com ninguém o que tem ali dentro, porque isso geraria debates sobre direitos autorais e, claro, um pouco de inteligência de mercado também, qual é o segredo por trás do chat GPT. mas o que nós sabemos hoje com base até no chat GPT e nos comunicados da OpenNi. Hoje, atualmente, o chat GPT está atualizado até setembro de 2021. Significa o quê? Que até setembro de 2021 informações novas foram colocadas lá. Quais informações? Não sabemos. mas coisas factuais estão atualizadas até setembro de 2021. Isso significa que o chat GPT não tem a menor ideia de quem ganhou a Copa do Mundo de 2022 e de quem é o presidente da República em 2023. Ele não sabe disso. Então, recapitulando. 1. Não é mágica, é estatística. O chat GPT não tem noção semântica. 2. Tome cuidado com as alucinações. Você é o responsável por identificar se ele está alucinando. 3. O chat GPT não dá uma busca. Ele não dá um Google em assuntos novos. Cuidado com isso. 4. Ele foi atualizado em até informações de setembro de 2021. Mais do que isso, ele não tem informações factuais. Tudo isso posto, é importante a gente entender que o chat GPT não é o Google. ele é muito melhor do que o Google quando o assunto é gerar textos e compreender textos. Ele é muito pior do que o Google quando o assunto é buscar coisas factuais e identificar fontes. Então, quando você quer saber qual é a fonte confiável de uma determinada informação, vá ao Google, porque no Google você consegue identificar de onde aquela informação vem e fazer uma curadoria melhor. Como, por exemplo, eu quero informações apenas de revistas científicas, da Nature, da Science, ou de grandes portais, como o New York Times. Eu consigo fazer isso no Google. Eu não consigo fazer isso no chat GPT. Eu não sei de onde as informações do chat GPT estão vindo. porém, relembrando que se você quer trabalhar com texto, aí sim o chat GPT é o seu cara. E é isso que a gente vai mostrar aqui, como que ele trabalha muito bem com texto e mexe e funciona pra gente como se fosse um funcionário nosso, como se fosse um grande estagiário, uma grande estagiária que nos resolve muitos problemas. É isso que a gente vai ver agora começando por como analisar feedbacks. É isso que a gente vai ver agora. o